Tem um Saurópode bem na frente da nossa toca. Ele tá invadindo aqui, pelo menos tentando. Eu acho que eu vou dar uma mordida nele. Dessa vez eu acho que eu tenho poder suficiente pra conseguir abater aqui um Saurópode. Eu vou te arrebentar, dente por dente. E ele tá gritando pra mim? Vamos chegar perto dele agora. Vamos tacar uma mordida já. Ó, ó. Toma, acertei. Beleza. Acho que eu quebrei a perna dele. Quebrei. E ele quebrou a minha também. Nossa, já me deu uma rabada. Já tomei uma. Só me afastar aqui. Peraí. Beleza. Já vou tentar dar mais uma mordida. Ele tentou dar um pisão em mim. É agora, é agora. Aí, mordi. Quebrei a perna dele, será? Olha só. Ele me deixou bem ferido. Ele me feriu gravemente. Ele tá indo bem, ó. Já me deu uma rabada. Vamos chegar atrás. Já dá algumas mordidas. Vamos ver. Acho que a gente consegue derrotá-lo. Vamos dar umas mordidas a mais. Nossa, ele tá dando rabada. Eu vou tentar dar aquela mordida especial. Vamos ver. Agora. Aí, mordi. Pegou? Nossa, ele já... Nossa, eu já fiquei muito ferido. Vamos sair correndo aqui. É, ele vai voltar, ó. Caraca, me expulsou da minha toca e eu não deixei nenhum ferimento nele. Isso que eu tentei acabar com ele, mas, né? As rabadas foram agressivas demais. Realmente, de fato, tentar caçar Saurópode com apenas eu? É difícil. A gente tinha que ter uma família, sei lá, alguma coisa assim. Ou pelo menos um grupo bem grande. E agora o Saurópode tomou a minha toca. Lá tá ele, ó. Comemorando. Isso, comemore. Quando eu ficar super adulto, vai ter revanche. Quando eu te encontrar novamente. Cara, que humilhação, galera. Segundo Saurópode que bota a gente pra correr. Mas eu tentei, galera. Eu tentei. A minha mordida ainda não é tão eficiente contra eles. E bom, galera. Estamos aqui como Tirano Sauror Rex. Lembrando que a gente já está, acredito eu, até no quarto episódio. Eu tô tentando aqui chegar na fase adulta. Por enquanto, a gente já enfrentou vários perigos. Vocês sabem aí. Eu recomendo, caso você não tenha visto, a assistir os episódios anteriores. Tá tudo aí na playlist do Path of Titans. É só chegar lá. E agora eu vou tentar chegar aqui em um laguinho. Pra saborear um pouquinho da nossa água preciosa. O problema é que eu não tô achando um local pra descer. Tá complicado. Eu acho que eu vou ter que fazer toda uma volta. Na real, vamos deixar, né? E vamos procurar outro. Eu não tô com tanta sede assim. Acredito que até achar outro lago a gente já esteja até curado. E também com um pouco mais de sede. Aí vai valer a pena a gente, né? Dedicar um tempinho pra beber água. Vamos chegar por aqui, ó. Pelo que parece, tá bem tranquilo. Tem uma estrada aqui na nossa frente. Podemos pegar ela e tentar procurar algum outro dinossauro que esteja passando. Pra gente já se alimentar. Porque eu já tô ficando com fome. Olha ali, ó. Tá quase chegando na metade. É verdade. Acabei de enxergar passando um alossauro. Ele tava correndo, indo em direção à praia. Que é logo aqui na frente. Então vai ser bom pra gente. Opa, chegamos já na fase subadulta. Ó, que maravilha. Muito bom. E eu tô vendo daqui uma... Ah, peraí. Eu acho que vai ser perfeito pra gente. Eu tô vendo que tem uma toquinha bem aqui na frente. Já vamos perturbar, né? Obviamente. Isso aí faz com que a gente consiga obter comida. Então vamos lá. Pelo menos a gente vai poder se saciar um pouquinho, né? Da fome. É verdade. Só vou perturbar um pouco aqui. Ó, já saiu. Vamos ver o que que é. Ah, já vou pegar aqui mesmo, ó. Ó. Não. Não consegui. Será que eu vou conseguir pegar a propósito? Acho que sim. Pronto. Não. Não pegou. Caraca. E conseguiu escapar da gente. Ah, vem aqui. Agora pegou. Não. Caraca, velho. Como é que sobreviveu? Eu não tô enxergando direito. Mas tá indo por aqui, ó. Vou cercar aqui a toda velocidade e... Foi. Peguei. Não. Passou. É agora, é agora, galera. É agora. Aí. Consegui. Aí. Foi difícil, velho. O pequenininho aqui deu vários olé. Vamos pegar ele. Peguei um pedaço dele, na verdade. Vamos comer aqui, então. Já vamos saciar a fome? A propósito. Só vou girar aqui, peraí. Vamos girar. Aí, pronto. Tá bem aqui a carcaça. Vamos se alimentar dela já também. Só colocar pra dentro aqui uma tripinha. Muito bom. E agora a gente come já a carcaça por inteiro. E já se sacia. Eu tinha visto um alossauro cruzando. Mas já que tem essa toca aqui, até eu pegar o alossauro, ele foi pra praia, né? Então, o que a gente pode fazer é ir pra lá. É nessa direção? Não. É pra cá, ó. Beleza. Vamos seguindo aqui. E aí já vamos atrás de algum dinossauro. Que a propósito, essa carninha já nem sacia mais a gente, né? Esses pequenos mamíferos. Então, vamos indo atrás de alguma coisa maior. Vamos lá. Tem o pântano aqui também, que a gente pode ir de repente. Olha só ali na frente, tem um dragão, velho. Ih, vou passar aqui por baixo. Eu dei toda a volta, até comi uma carcaça pra poder saciar minha fome, porque eu já tava com muita fome mesmo. E agora eu até não tô com tanta. E o dragão tá ali em cima, tá apreensivo. Vou atravessar correndo. Será que eu consigo pegar ele? Será que eu consigo sobreviver lutando contra o dragão? Não sei. Eu não sei. Vou chegar bem perto dele, ó. Ó, ele tá olhando pra mim. Passou correndo pra cá. Vou pegar ele. Agora. Mordi. Beleza. Já mordi ele. Vamos morder aqui. Ih, entrou pra baixo da água. Não. Tá tentando escapar. Aí, mordi. Mais algumas mordidas. Vamos subir pra cá. Ó ele aqui, ó. Ih, agora eu não sei se ele subiu ou desceu o rio. Vamos ver. Cadê ele? Tá aqui, ó. Nossa, passou na minha frente. O cara passou na minha frente, ó. Aí, tô mordendo ele. Beleza. Caraca, que mordida violenta que ele deu em mim. Aí, já vou girar aqui. Aí, ele tá vindo pra cá, então toma. Nossa, ele me acertou uma legal agora. Mordi mais uma. Mordi outra. Vamos girar aqui. Ó, ele tá bem ali, ó. Ó. Vamos chegar aqui e vou dar aquele especial. Vamos ver se consigo dar nele. Acertei? Acho que acertei. Aí, tô nas costas dele. Mais uma mordida. Mais outra e eliminei. Caraca, consegui eliminar um dragão, galera. Eita, nossa. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Muito bom. Ele me deu aqui um veneninho meio sinistro, mas não tem problema. Caçamos um dragão, velho. Agora eu vou me afastar um pouco da água. E olha só, tem um noviano ali agachado. Vou mandar ameaça pra ele. Aí, mandei um grito já. Ó, saiu correndo. Foi embora. Só pra ele se ligar. Caraca, ele tava só bisbilhotando, né? Achando que ia ter pra ele. Vamos tomar uma água também. E vou ficar de olho nesse noviano aí se ele vai aparecer. Mas eu acho que não. Ó, tá passando um adulto ali, ó. Caraca, tá chegando uma galera de noviano. Ih, acho que eu vou me afastar. Deitaram ali, galera. Vou mandar aqui um pedido de ajuda. Se tem algum tiranossauro aqui em volta, que eu acho que não. E vamos sair de fininho. Tem três ali, velho. E estão vindo pra cá. Vamos ir de boa. Trinta segundos ainda pra gente se recuperar. Que ele ali tá vindo... Nossa, ele tá vindo pra cima. Vamos girar aqui, ó. Mandar amizade pra ele. Não sei se ele vai atender. Aí, mandei uma amizadezinha. Dez segundos aqui, galera. Nossa, acho que ele vai... Ih, tá chegando... Ah, não. Galera, a gente vai ser eliminado. Vamos mandar amizade. Calma, amigo, amigo. Por favor, não me matem. Nossa, velho. Mandou grito aqui, ó. Já me cercou. Ó. Tá mandando mordida. Vamos se afastar. Olha só ele vindo, galera. Ele veio. Mordi, beleza. Nossa, ele tá atrás. Já dei uma rabada. Mais rabada. Ok. Nossa, mais rabada. Aí, beleza. Vou tentar usar a pedra aqui. Não, mordi. Acertei. Pegou. Calma. Nossa, tomei mais uma. Vamos correr agora. Aí, peguei. Acertou. Vamos dar uma rabada. Rabada e mordida. Mais rabada. Mais uma rabada. Mais uma mordida. Não, a gente vai ser eliminado, galera. Nossa, isso que tinha carcaça ali. Nó, velho. Tinha carcaça, maluco. E os caras vêm, vêm e elimina a gente. Eu vou lembrar você. E, né, aconteceu isso aí. Infelizmente, não conseguimos chegar na fase adulta, mas chegamos na sub-adulta. Já tá valendo. Foi muito irado. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a série até aqui. Foi muito divertido. Lembrando que a gente tem vários episódios e tá tudo lá na playlist do Path of Titan, tá bom? É só você entrar lá e conferir. Valeu? Até mais e tchau. E também comente aí as próximas séries que vocês querem ver aqui no canal. Fui. E aí